Oi, pessoal! Além do lote 191, que a gente já mostrou no vídeo anterior, a gente tem também a opção de compra do juvenil, tá? Do 12 até o tamanho 20, né? Lembrando sempre que é uma modelagem menor. São 20 peças, tá? Do 12 de menina e 8 de menino, tá? Do 12 até o tamanho 20. São peças lindas, somente vai calças, tá? Somente calças, não vai bermuda, não vai short. São calças com uma modelagem muito boa. O produto, assim, né? O tecido é muito bom, ele tem elastano, a maioria das peças tem elastano, tá? E assim, é um design diferenciado, vocês vão gostar bastante. Podem pedir direto aqui no nosso WhatsApp, 32321498, tá? É o nosso WhatsApp Business, né? Ou, se você já tem o nosso contato com alguma das nossas vendedoras, é só pedir direto no WhatsApp delas, tá bom? Espero que vocês gostem!